Tá com um torcedor fanático, como eu chamei agora mesmo, Chico Pinheiro, meu amigo, bem-vindo! Oi, Ana, eu tô sem retorno da Ana aqui de imagem. Pena, pena que você não tá sentado aqui do nosso lado. Não, mas eu tô te vendo aqui, só botar naquela tela ali, agora eu tô te vendo na tela pequenininha. Mas tudo bem, Ana? Muito obrigado por esse convite. Hoje eu falei que ia fazer uma surpresa, um grande abraço aí pro André Olli. Trabalhei com o pai dele, o pai dele era o meu comentarista de futebol, Luiz André Olli. Exatamente. Um abraço pra ele. Agora, eu vou fazer hoje uma coisa, que já me perguntaram várias vezes, eu nunca tinha vindo assim. Mas hoje eu prometi fazer, e eu vou fazer agora. Por favor, a câmera me acompanha. Oba! Será que vai dar com uma foto da Ana Maria também? Temos um strip do Chico Pinheiro logo cedo, muito chique isso, olha. Torcedor que é torcedor, ó. Agora é isso, ó. Depois de 50 anos a gente vai ver. Inédito. Homem de Chico Pinheiro. Presta atenção, hein. Olha lá. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Vai vindo, vai vindo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Isso aí. Olha lá. Eita, rapaz, é hoje. Aqui está. Aqui é o galo. Isso nunca foi feito na televisão. Olha o galo. O galo do Chico Pinheiro, cantor. Olha, agora o Marcinho. Ó, Marcinho. Agora é que ele botou o microfone. Foi por cima mesmo, Chico. Foi por cima. A gente releva. É emoção de torcedor. Bota aí. Está me ouvindo? Estou. Aqui é galo. Aqui é galo. Primeira vez, os caras me perguntam. Você vem com a camisa do galo por baixo do terno quando o galo ganha? Você dorme com ela, não é? Eu falei sempre, sempre, porque a minha pele é preta e branca. Mas eu nunca, eu nunca tinha vestido de fato. Hoje eu resolvi vestir numa homenagem aos atleticanos, né? E a todos os amigos. Eita, rapaz. Mas olha, segundo a sua família, as pessoas que te conhecem, que dormem com você, que estão junto todo dia, diz que esse negócio aí é a sua pele constante. Quer dizer, você se veste de galo todo dia, em qualquer lugar. É isso mesmo? É. A Lenda fica meio danada, que ela me dá umas camisas bonitas e tal. Mas você só veste camisas do galo? Eu não sei que eu vou vestir uma camisa, não é? Ô Ana, eu sou prova disso. Isso, eu me lembro uma vez, quando eu fazia aquele programa Extraordinários lá no Sport TV, com a Maitê, com os cacetas, eu saía de São Paulo pra ir pro Rio e peguei um voo com o Chico e ele tava com a camisa do galo, tava com a camisa do galo, voltando com a camisa do galo no aeroporto. Ô Chico, sabe o que eu queria saber? Quando eu soube aí que faz 50 anos que o galo não é campeão, né? Você era um menino, né? Nada, eu tinha 18 anos. 18? 18, eu sou de 53. Eu tô com 68 anos. Ah, então você tava, então, aí nessa fase aí, já. Essa foto, a gente te confessa que eu nem me lembro bem. Como é que acharam essa foto? Isso foi obra... Da Leda. Da Leda e dos meus filhos. Um Mick Jagger brasileiro, eu diria, hein, Chico Pinheiro? Não, Mick Jagger é pé frio. Eu sei, não entendi isso, não. É um pitel, hein? Quero ter que peça pro galo, não. Kate Richards, então, porque é imortal.